Horário reservado aos candidatos a reitor da Universidade de Taubaté. Se vocês querem uma universidade forte como eu quero, de volta, chapa dois. Olá, gente. Meu nome é José Rubens. Sou engenheiro mecânico, já aposentado. Tive a felicidade de estudar há cinco anos, de 81, 85, com meu amigo Essoni. Sempre foi um líder da turma. E agora, como minha surpresa, ele está totalmente empenhado em ser reitor dessa faculdade. Eu acho que é isso que os novos alunos precisam hoje. Olá, tudo bem? O tema de hoje, transparência e disponibilidade. Gestão para todos pressupõe estar presente onde as atividades acontecem. E na UNITAL, 90% das atividades ocorrem no período noturno. Ouvimos professores, servidores e alunos. Identificamos um anseio, um desejo de maior participação da gestão no momento em que as aulas são dadas. Nos espelhamos para isso no professor Milton Chaves, que, desde que eu entrei como professor, estava presente no departamento, estimulando, solicitando empenho, participando e escutando, e se comprometendo na solução dos problemas. Nos comprometemos que, na nossa gestão, ajustaremos horários para que haja participação no momento em que as aulas são dadas. Juntos por uma universidade forte. Meu nome é Sandra Márcia Habitante. Eu sou dentista e dei aula na UNITAL por 28 anos. Professora universitária também. O professor Arcioni eu conheço há 30 anos. Ele é amigo da minha irmã. Estudaram em São Paulo, juntos. E, de lá para cá, eu participei de algumas comissões com o professor Arcioni. E o que eu percebi do professor Arcioni é que ele é uma pessoa muito determinada. E, acima de tudo, competente no que ela faz. Ele é um administrador. E eu acho que nós precisamos é de um administrador. Porque a UNITAL é uma grande empresa. E ela precisa ser administrada como tal. Então, é por isso que eu acredito no professor Arcioni como um ótimo gestor. Ei, você aluno, quer uma universidade forte? Vote Chapa 2. Atrair talentos esportivos para a UNITAL. Gestão para Todos está desenvolvendo parcerias para identificar e atrair talentos esportivos de alto desempenho para escolher em Taubaté para defender e a UNITAL para obter sua formação profissional. Avaliamos dados de pesquisas que demonstram que atletas conseguem ter alto desempenho também na formação acadêmica. Nosso objetivo é apoiar Taubaté para continuar ampliando a percepção de cidade destaque no incentivo ao esporte nacional e, ao mesmo tempo, criar atrativos e coesão em torno da escolha da UNITAL por atletas de todos os estados brasileiros. Hoje, temos atletas importantes estudando na UNITAL. Porém, queremos ampliar e agir com proatividade, divulgando que recebemos atletas de braços abertos. Juntos por uma universidade forte. Eu sou Estela Zooner, sou médica, sanitarista, professora da UNITAL, da disciplina de patologia geral, há muitos anos, graças a Deus. E estou aqui para falar sobre a Chapa 2 e, principalmente, sobre o professor Nivaldo André Zooner, de quem eu tenho a felicidade de ser esposa. Quero falar para a comunidade acadêmica das qualidades profissionais, morais, do professor Nivaldo Zooner. Uma pessoa séria, cirurgião dentista dedicado, professor da nossa universidade há muitos anos, formado aqui, pós-graduado aqui na UNITAL, que tem se dedicado a uma carreira acadêmica com todo o seu coração e com toda a sua energia. Vamos retomar esse trabalho de proximidade com a comunidade acadêmica, com funcionários, com professores, com os alunos que entravam livremente no gabinete desse reitor saudoso, que é o meu sogro. Vamos fazer um belíssimo trabalho junto com o professor Arsione Viage, que é o candidato a reitor. Se vocês querem uma universidade forte como eu quero, de volta, Chapa 2. Olá, eu sou o professor Arsione Ferreira Viage. E eu sou o professor Nivaldo André Zooner. Somos candidatos a reitor e vice para a gestão 2018-2022 da Universidade de Taubaté e queremos pedir o seu apoio para sermos eleitos. Temos uma história em comum, tendo iniciado nossos estudos desde muito jovens na nossa querida UNITAL. Somos formados aqui e atuamos como professores já há quase 30 anos. Nossos pais foram professores e, em especial, o doutor Nivaldo Zooner foi reitor e fez a gestão baseada no equilíbrio financeiro e tendo como prioridade a qualidade do ensino no sentido de elevar a nossa universidade entre as melhores. E o doutor Nivaldo fez uma gestão mantendo o modelo do seu antecessor, professor Milton Charles. Isso mesmo, precisamos enaltecer os bons resultados obtidos. Pedimos que analisem as nossas propostas com carinho e avaliem quem efetivamente irá promover as mudanças necessárias para retomar a posição de destaque da nossa UNITAL. Ei, você aluno, quer uma universidade forte? Vote Chapa 2! Bom dia, ouvintes da Rádio UNITAL. Aqui é professor Grandinete, candidato a reitor, junto com o professor Oscar Chapa 4. Caros ouvintes, professores, servidores e alunos, hoje vou falar um pouco das ações que tomamos na atualização e reforma e manutenção das bibliotecas dentro do plano de reforma idealizado lá em 2007, na pró-reitoria de administração. Reformamos todas as bibliotecas da universidade, climatizamos quase todas e, além disso, transferimos duas bibliotecas que ficavam distante do seu departamento para dentro e próximo do departamento. Estou falando da biblioteca do departamento de gestão e negócio, antigo ECA, e em engenharia civil. Essa biblioteca ficava localizada a cerca de uns 400 metros do local, o que inviabiliza qualquer aluno de consultar, frequentar, pesquisar. Não há estímulo para que o aluno vá até a biblioteca desenvolver suas atividades acadêmicas. A segunda biblioteca foi a biblioteca da pedagogia, que ficava a cerca de um quilômetro do departamento. Ela ficava na Visconde do Rio Branco e o departamento não ficava próximo a essa rua. Então foram essas ações que tivemos dentro das bibliotecas da universidade. O terceiro plano foi um plano de atualização, aquisição e manutenção de serviços e equipamentos de apoio administrativo e acadêmico. Nessa gestão 2007-2014, nós adquirimos 100 equipos para o departamento de odontologia. Criamos o laboratório de esterilização no departamento de odontologia, além do laboratório de simulação médica no campus Bom Conselho. Além disso, adquirimos 11 veículos e adquirimos cerca de 800 ventiladores, bebedores, ar-condicionado. Tudo isso em sete anos de trabalho. Isso dentro de um plano, como eu falei, um plano desenvolvido para dar suporte à Universidade de Itaubaté. Nesse período de 2007 a 2014, dentro do plano de atualização, aquisição e manutenção de serviços, nós criamos o projeto Reciclando, em conjunto com o professor Dr. Paulo Forte Neto. Nesse plano, ele continha distribuição de reservatórios para que as pessoas que circulassem nos departamentos e setores pudessem jogar o lixo no lixo, material reciclável e não reciclável, também no seu devido lugar. Compostagem de materiais orgânicos foram distribuídos por toda a universidade. Implantamos também um projeto de descarte de resíduos e produtos químicos, com a professora Célia Riqueto. Um projeto também de sucesso, onde nós tínhamos que criar um plano de descarte desses resíduos dentro da universidade. Implantamos o escritório de serviço social, em conjunto com o departamento de serviço social. Na época, a chefe do departamento era a professora Maria Auxiliadora. Então, essas foram as ações, pensando nesse plano de atualização. Por fim, implantamos e contratamos a primeira análise de medição dos níveis de exposição aos agentes nocivos em ambientes, que é o processo de insalubridade e periculosidade na Universidade de Albaté, onde até hoje nós temos servidores, professores, expostos aos riscos nocivos nos ambientes, em laboratórios, e eles, obviamente, que recebem por essa exposição. No período de 2007 a 2014, implantamos o sistema de cotas e verbas anuais, destinadas aos chefes e diretores de departamento e instituto. Com essa verba, o chefe do departamento poderia fazer aquisição de materiais, aquisição de computadores, aquisição de equipamentos, prestação de serviço, ou seja, qualquer despesa dentro da cota dele, ele tinha liberdade de gastar da forma que o departamento necessitasse. E, obviamente, de acordo com o projeto pedagógico do curso. Dentro desse plano e nesse período de gestão, nós tínhamos um problema de despesa com material gráfico. Todo material gráfico era contratado externamente. Impressão de cartões, de folha de processo, tudo era contratado. Nós tínhamos uma gráfica localizada no departamento de comunicação social, e aí resolvemos, dentro desse plano, investir na gráfica. Adquirimos vários equipamentos para o setor gráfico, que criou uma independência capaz de reduzir a despesa com material gráfico de forma a quase 70%. Hoje, praticamente só os banners e as faixas que são adquiridas em empresas externas. Os demais serviços envolvendo o setor gráfico, tudo é desenvolvido dentro da Universidade Taubaté, dentro do setor gráfico da Universidade. Comandada pela servidora Silvana. Caros ouvintes, estou encerrando a parte de infraestrutura, e no próximo programa iremos falar sobre recursos humanos, qualidade de vida dos nossos servidores. Muito obrigado pela audiência, um bom dia a todos, e vote 4, vote Grandinete e Oscar. Música 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 Olá, comunidade acadêmica, professores, funcionários e alunos da nossa Universidade de Taubaté, e ouvintes da Rádio Unital. Estamos aqui hoje, eu, Mário Pelogi, meu candidato a vice-reitor, professor Xenofonte, para novamente conversarmos sobre o nosso plano de ação, e aquilo que venho sempre dizendo, o que coletivamente e com transparência podemos fazer para a nossa Unital. Certo, professor Xenofonte? Mário, estamos unidos para um único objetivo, uma Unital reconhecida, respeitada e com excelência de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. Verdade, Xenofonte. Nesses muitos anos de existência da nossa Universidade, ela sofreu com transformações marcantes e duradouras. Passou de uma instituição focada predominante na graduação, para uma universidade de destaque, no ensino fundamental, médio de graduação, na pesquisa e na extensão universitária. Devemos reconhecer sempre que a educação superior deve estar focada na qualidade do ensino e na qualidade dos seus profissionais, e vinculada à pesquisa e à extensão. E isso é fundamental e foi fundamental para que a Universidade de Itaubaté se destacasse entre as 66 universidades públicas municipais do Brasil. E isso deve ser sempre sustentado por todos nós. Estaremos unidos sempre com nossa comunidade acadêmica, de forma atuante, na busca dessa excelência e dessa sustentabilidade. Tenho certeza que é tudo o que todos nós queremos. Passamos momentos difíceis, um momento de gestão nos últimos quatro anos, associado a uma crise de mercado, onde nossa região foi bastante afetada e, consequentemente, nossa Unital, que sofreu muito para manter as suas características. Sabemos que é necessário, justo e ético atender a todas as reivindicações dos nossos servidores e alunos, que sofreram juntos nesse período de crise que nos afetou demais no final do ano 2016. E para isso será necessária uma mudança de gestão moderna, participativa, coletiva e atuante voltada à recuperação das perdas e da sustentabilidade no seu crescimento. Para isso, devemos nos basear nas orientações seguras que o Plano de Desenvolvimento Institucional já nos fornece, para que possamos estar sempre conduzidos por um planejamento estratégico, sistemático e cuidadoso, que aponte a curto, médio e longo prazo os caminhos do nosso crescimento e da nossa sustentabilidade. Como eu já falei anteriormente, esse cenário institucional, associado à crise econômica e política do nosso país, colocou a Universidade numa delicada situação de asfixia orçamentária e financeira em 2016, ameaçando as conquistas já alcançadas por todos nós. Assim, um dos meus principais desafios em conjunto e bastante transparência foi reequilibrar as contas da Universidade de Taubaté. E hoje já podemos e estamos respirando melhor, reduzindo a inadimplência, adequando os acordos, contratos, garantindo os salários, férias, décimo terceiro salário, pagamento racional das licenças-prêmios relativas a 2016 e já iniciando o planejamento para os pagamentos da licença-prêmios referente às solicitações de 2017 e 2018. Tivemos êxito no programa de recuperação de crédito, o que permitiu iniciar as adequações quanto às reformas e as instalações de equipamentos para a melhora do ensino fornecido pelos nossos professores. Isto mostra que uma tomada de decisão para uma gestão moderna, buscando reestabelecer o diálogo construtivo com docentes, discentes e técnicos administrativos para uma aplicação criteriosa e responsável dos recursos existentes e disponíveis para começarmos um trabalho de qualidade e valorização de todos. Asegurando o princípio de uma gestão responsável focada na garantia da qualidade do ensino, na garantia dos salários dos nossos servidores, com uma análise criteriosa da precificação dos nossos cursos e dos instrumentos de ofertas. Muitas das ações aqui previstas poderão ser colocadas em práticas, a curto prazo, sobretudo aquelas que dependem essencialmente da retomada do diálogo interno e externo e de uma agenda estabelecida para debates colegiados, visando a construção das diretrizes que nortearão o futuro da nossa UNITAL. Assim, vamos juntos estabelecer práticas para uma nova instituição, reagir e se posicionar diante de um ambiente educacional competitivo no ensino superior. No próximo programa, nós vamos explicar para você como fazer tudo isso que está sendo proposto para que você entenda que não ficaremos só na teoria. Vamos junto para a prática. Um grande abraço para todos. Vote Chapra 3, Mário Pelogia, reitor, e Xenofonte Mazini, vice-reitor. Ouvintes da Rádio Unital, comunidade acadêmica, professores, funcionários e alunos. Entre os dias 23 de abril e 7 de maio, estaremos aqui apresentando quem somos e o nosso plano de gestão para a Universidade de Itaubaté. Eu sou o professor doutor Rezes de Toledo de Souza e junto com a professora doutora Raquel Duarte Abdala, formamos a Chapa 5. Estou há mais de 36 anos na Universidade de Itaubaté. Aqui me formei técnico mecânico, bacharel em física, engenheiro mecânico e psicólogo. Há mais de 18 anos, sou professor do Departamento de Psicologia. Nessa minha trajetória, nunca vi a nossa Universidade tão exposta a críticas. Nunca vi a nossa Universidade tão frágil e sem falta de rumo. Como diretor do Departamento, estive próximo da gestão da Universidade. Constatei o quanto estamos cada vez mais distantes de nossa atividade fim. Temos sérios problemas de gestão. Temos que alterar significativamente a nossa graduação. Temos que rever os nossos processos de extensão. Temos que rever a nossa forma de administração. Temos que rever as condições de recursos humanos. Não suporto mais ver você, funcionário, ter que reivindicar diariamente a manutenção de seus direitos. Não suporto mais ver você, professor. E assim como eu, vive diariamente os processos de burocratização e precarização das condições de trabalho. Sem contar os novos professores que não veem futuro em nossa instituição, infelizmente. Vejo também os nossos alunos, que reclamam diariamente das condições de infraestrutura de nossa Universidade. Por isso, eu e a professora Raquel Abdala, junto com o grupo extenso de apoio, criamos a chapa Agora Somos Nós. Queremos uma universidade moderna. Queremos uma universidade profissional e humana. Queremos uma universidade que tenha uma gestão estratégica e que aponte caminhos a seguirmos. Agora Somos Nós. Eu sou a professora Raquel Duarte Abdala, sou professora da Universidade de Itauaté há 15 anos e estou aqui para me apresentar como candidata à vice-reitora, ao lado do professor Régis de Souza Toledo, candidato a reitor. Sou candidata porque respondi a um convite do professor Régis, com quem compartilho ideias, planos e projetos para a universidade. Queremos uma universidade transparente, diferente e eficiente. Aceitei o desafio porque acredito no potencial da Unital e porque não posso ser omissa em relação à situação que a universidade vive hoje e que é resultado de um processo histórico. Além de minha própria vivência e experiência, ao longo de meu tempo de serviço na Unital, tive a oportunidade de conviver com professores, servidores e alunos e de conhecer o grande potencial e competência que essas pessoas têm. E entendi que preciso ter condições adequadas para se desenvolver e, consequentemente, desenvolver a própria universidade e promover o desenvolvimento, inclusive, da região. Sou candidata porque quero, ombro a ombro, poder continuar e ampliar o trabalho pela universidade, ao lado de professores, alunos e servidores. Sou candidata à vice-reitora da Universidade de Itauaté porque sei que muitas pessoas acreditam e confiam no meu trabalho sério e compromissado. Para mim, a verdadeira campanha é o trabalho que realizamos. Aprendi com aquele que foi meu maior professor na vida e na profissão que devemos preencher discursos vazios. Mais importante do que falar é fazer. Por isso, o nosso trabalho diário deve ser um fim, porque a razão de ser de uma universidade é o ensino, a formação de profissionais, a pesquisa, a produção e divulgação de conhecimento e a extensão, que é a relação com a sociedade. Devemos estabelecer um diálogo constante, transparente e autônomo, interno e com todas as instituições do município. A Unital é uma universidade urbana que tem estreita ligação com a cidade. Se você acredita, como eu, como nós, que a Unital pode assumir o seu papel como universidade e efetivar seus potenciais, junte-se a nós para promovermos juntos a mudança com responsabilidade e com caráter profissional. Nós somos pela universidade. Elaboramos um projeto sério, lúcido e bem fundamentado, na nossa experiência, no nosso conhecimento da universidade e na nossa disposição de trabalhar por ela. Agora somos nós. Você acredita que a vida deve ser levada de forma passiva? Que as coisas são porque simplesmente são? Que as nossas instituições não se alteram e nunca vão se alterar? Portanto, que devemos ser meros espectadores de nossas vidas, vendo o tempo passar? Ou você acredita que as mudanças são necessárias? Acredita que somos responsáveis pelas mudanças em nossas vidas? Se for isso, convido você, professor, convido você, aluno, e convido você, funcionário da Universidade de Itaubaté, a participarem do Agora Somos Nós, o movimento de mudanças e transformações da nossa instituição. Chega de ficarmos expostos a riscos e inseguranças como temos ficado nos últimos anos. Por uma universidade eficiente, diferente e transparente, Agora é você, agora sou eu, agora somos nós. Sou o professor Dr. Rezes de Toledo Souza, candidato a reitor da Universidade de Itaubaté. Agora somos nós. Começa agora o programa de Nara Fortes, reitora, Jean Esteves Vice, o programa da Chapa 1. Criatividade, liderança e trabalho. Chapa 1! Um ensino de qualidade é aquele que se dá em contato direto com a realidade. Nossa preocupação é garantir que o corpo docente da Unital tenha condições de lidar com o novo perfil do aluno, que tenha condições de pensar sobre novas formas de ensinar e de aprender, e que possa cada vez mais produzir saberes em suas áreas de atuação. Não basta apenas transmitir saberes já consolidados. Por isso, o investimento na capacitação do corpo docente é indispensável para o fortalecimento da Unital como instituição de excelência. Bom dia a você que acredita na força da educação que muda, educação que transforma. Bom dia, professora Nara, nossa futura reitora. Bom dia, professor Jean. Bom dia. Obrigada pela companhia de todas as manhãs. Bom dia. Hoje é dia de falar do coração da universidade e da razão da sua existência. Do ensino. O plano de vocês traz a aposta em uma verdadeira inovação acadêmica e pedagógica. No que consiste essa proposta? Falar sobre isso me dá muito prazer. Minha atuação na pró-reitoria de graduação, nos últimos quatro anos, fortaleceu a minha convicção de que o segredo do nosso crescimento é fortalecer o ensino de qualidade. O mundo mudou, especialmente na última década. Precisamos acompanhar essas mudanças de maneira a garantir nossa missão e a continuar formando os novos profissionais de que o mercado tanto precisa. Para isso, é necessário garantir a formação continuada do corpo docente. E mais, manter espaços voltados ao debate de ideias sobre muitas formas de ensinar e as muitas formas de aprender. Na prática, como isso vai acontecer? De imediato, vamos criar o núcleo permanente de inovação, que centralizará ações de apoio aos professores e de formação continuada. Esse núcleo vai dar suporte aos professores em suas práticas pedagógicas, além de propor cursos e outras modalidades de formação aos professores. Mas não é só. Ele vai manter os professores informados sobre congressos e outros eventos acadêmicos de suas áreas de atuação. Então, o NPI também vai alinhar e dar suporte ao trabalho dos núcleos docentes estruturantes, os NDS. É, experiência não falta na professora Nara. Há quatro anos, no Comando Geral de Todas as Atividades Relacionadas ao Ensino, tem sob sua coordenação 40 cursos de graduação presenciais com cerca de 9.500 alunos. Professora, o que mais pretende implementar nos nossos cursos para a universidade avançar ainda mais em qualidade? Num curto prazo, vamos consolidar e ampliar o EVO, Espaço Virtual de Aprendizagem, para a utilização do ensino à distância em conjunto com o ensino presencial. Para vocês terem uma ideia, nos últimos quatro anos, como pró-reitora de graduação, implantamos mais de 500 salas no ensino semipresencial por essa plataforma, atendendo centenas de professores e milhares de alunos. É um número considerável. Vamos também incentivar o uso de metodologias ativas, aliadas a novos formatos de tecnologias em sala de aula, e também estudar a viabilidade da abertura de novos cursos de graduação e superiores de tecnologia. Que outros aspectos a senhora considera para a qualidade dos cursos oferecidos pela universidade? Sempre me dediquei a melhorar nosso desempenho. Tenho muito orgulho de dizer que na minha gestão como pró-reitora, 90% dos cursos presenciais tiveram a renovação de reconhecimento por mais de cinco anos, que é o tempo máximo concedido pelo Conselho Estadual de Educação. Continuaremos a garantir uma atenção especial para melhorar os conceitos do ENAD. O objetivo é alcançar as notas 4 e 5 em todos os cursos. Precisamos cuidar da qualidade para a melhor formação dos nossos alunos. A modalidade EAD será priorizada na sua gestão? Sem sombra de dúvidas, precisamos consolidar o ensino à distância, com o aumento do número de nossos polos e promovendo também uma aproximação entre os cursos presenciais e à distância. Vamos, inclusive, investir em estudos e consultorias que auxiliam a encontrar caminhos para aumentar o número de alunos atendidos por essa modalidade de ensino. Temos aqui uma pergunta encaminhada via WhatsApp. Professora Nara, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com relação à pesquisa na UNITAL, quais são as suas propostas? Chapa 1! Nossa proposta é promover a integração de ações por meio de encontros periódicos entre as áreas, visando, sobretudo, o estreitamento das ações de ensino e de pesquisa. Vamos investir também na otimização dos equipamentos e a captação de recursos externos. Ainda sobre as ações voltadas à pesquisa, vamos alavancar a criação de revistas científicas no âmbito da gradação e fortalecer as revistas científicas já existentes, criando um núcleo de divulgação científica, subordinado às prorreitorias competentes. Vamos reforçar o intercâmbio de pesquisadores em instituições de excelência no exterior. Isso vai estimular a expansão e a internacionalização das atividades acadêmicas e científicas. Vote Chapa 1! Vote Nara Fortes! Horário reservado aos candidatos a reitor da Universidade de Taubaté. Cidade de Taubaté.